Fortunato Peixoto O mercado de exportação e importação é um mercado extremamente atrativo. Eu te pergunto, e as pessoas às vezes não sabem essa importância, por que exportar? Por que entrar nessa, vamos chamar de internacionalização de uma operação? Então, o principal objetivo de internacionalizar a operação de uma empresa é exatamente o fator que proporcionará a ela uma diversificação do seu mix de venda. Ou seja, ela vai ficar muito menos exposta a um risco de alteração do mercado. Um exemplo, se você tem uma crise local somente afetando o mercado brasileiro, se você tem uma operação externa, você tem condição de buscar uma receita lá fora, de forma a equilibrar a sua operação aqui dentro do Brasil. E, da mesma forma, acontece o caso da importação de insumos, o qual você pode buscar mercados que têm insumos mais atrativos, fazendo com que o custo do seu produto fique menor e você consiga ampliar a sua participação no mercado local. Qual é o primeiro passo? Como é que se faz isso? Como é que se começa o trabalho de exportação e também de importação? O primeiro passo seria realmente a parte burocrática no Brasil, através dos órgãos reguladores, no qual você passa a habilitar a sua empresa a operar no comércio internacional. No caso do início da operação de exportação, o principal ponto é exatamente focar aonde você vai buscar esses mercados. Uma boa pesquisa de mercado vai ser fundamental nessa primeira fase e, em seguida, decidir como expor essa marca lá fora. Se você é parte de uma grande organização, o melhor é que você certamente terá alguém lá fora para te dar esse apoio. Se você é uma pequena empresa, a sugestão seria a participação através de feiras, mesmo aquelas fomentadas por órgãos governamentais, como a Apex, etc., que podem dar essa oportunidade para que você participe dessas feiras e expõe seu produto. E nessas transações, vamos chamar de internacionais, existem muitas oportunidades. E também muitos riscos. Sim, exatamente. O risco principal que a gente corre nesse caso de operação é realmente o risco financeiro. Como você está atuando em mercados diversos, o exportador, no caso, tem que ficar muito atento à situação econômica de cada um desses blocos ou países onde ele está atuando. Então, a forma é exatamente ter um bom parceiro naquele país que te informe exatamente dos riscos que você está exposto. Esse seria o maior risco. O outro risco é o risco, a frustração da sua operação. A gente viu aí, ao longo do tempo, muitas multinacionais mesmo cometendo grandes erros. A gente tem um caso aí de uma multinacional do ramo de refrigerantes, que fracassou ao tentar vender refrigerantes de dois litros, o popular PET, no Japão. Depois ela foi descobrir por quê. As geladeiras eram pequenas e ninguém estava interessado em comprar um produto tão grande. Uma outra grande empresa simplesmente pegou um chocolate que produzia aqui no Brasil, foi exportar para um outro país aqui na América Latina, e o nome desse produto tinha um significado pejorativo. Então, foi um outro fracasso. Então, são detalhes que, independente do tamanho da empresa, é muito importante estar observando para não cometer esse tipo de erro. Tentar vender geladeira na Sibéria também, imagino que não seja, ou no Polo Norte, ou no Polo Sul, imagino que também não seja um bom negócio. Também não vai dar certo. Como é que se gerencia um contrato de exportação? Como é que você faz para administrar isso? O contrato de exportação vai ser o grande vestibular, vamos dizer assim, para a continuidade ou não da sua operação. Porque eu costumo dizer que ganhar um pedido não é tão complicado quanto administrar esse contrato até a entrega do produto. Lembrar que, nesse ponto, além de toda a parte burocrática, legal, no qual esse contrato está inserido, existe também a questão cultural. E, muitas vezes, você é aquela pessoa ao qual o seu cliente depositou total confiança. Então, o seu cliente enxerga como um defensor daquele contrato. Então, cabe a essa pessoa fazer o correto segmento e atender a todas as expectativas que esse cliente espera da sua empresa. Esse, com certeza, será a chave para a continuidade desses negócios. O indivíduo tem uma empresa. O indivíduo, como é que ele sabe, como é que ele vai ter noção se aquele produto que ele tem, evidentemente, não sendo geladeira para a Sibéria ou coisa assim, como é que ele tem noção de que ele tem a possibilidade de entrar no mercado internacional com o produto que ele tem? Com certeza. Através de uma pesquisa de mercado e de uma sondagem bastante profunda naquele segmento que ele pretende atuar, eu acredito que ele vai ter uma boa visão para verificar exatamente as suas possibilidades de penetração naquele mercado. Por exemplo, um fabricante brasileiro de pequenos brinquedos, é muito complicado, por exemplo, ele tentar internacionalizar a operação dele para o mercado chinês. Por quê? Já é um mercado que já está totalmente saturado e, ao contrário, de lá saem as exportações para cá. Então, é preferível o quê? Nesse caso, não internacionalizar, procurar se especializar cada vez mais, reduzindo seus custos, para enfrentar o competidor chinês aqui no Brasil. Agora, caso contrário, que você enxergue realmente a possibilidade, tem que batalhar. Muitas vezes as pessoas desistem em uma primeira investida porque cometeu um ou outro erro, mas a exportação vai te dar um retorno com duas, três, quatro operações. Porque a primeira investida realmente é uma... você teria que, como a gente costuma dizer, pagar para ver um pouco, até que você consiga realmente obter o resultado esperado. Fortunato, qual seria o público-alvo para um curso na área de comércio exterior? O público-alvo aqui, no caso da FACESB, são exatamente aquelas pessoas que já... primeiramente, aquelas pessoas que já atuam nessa área. A gente tem aqui na região já um potencial grande de empresas operando no comércio internacional. Então, o que a gente tem aqui são alunos que vêm para a FACESB buscar um aprimoramento naquilo que já iniciaram a atividade na sua empresa. Então, isso acaba sendo muito importante porque o MBA é realmente, além da absorção de um conceito, uma troca muito grande de experiências entre professor e aluno. Então, nesse ponto, a gente pode contribuir bastante com o aluno, essa troca de experiência, para que ele leve para a sua empresa exatamente essa experiência adquirida aqui, esse conhecimento extra. E, com certeza, com o Fortunato, vocês vão ter muita experiência, porque o Fortunato é da área, é de uma empresa grande aqui em Itajubá e chefe da área de comércio exterior. É, eu trabalho, eu tenho alguns mercados sob minha responsabilidade, no qual a gente gerencia a venda dos produtos da nossa empresa nesses mercados, não só os produzidos aqui em Itajubá, mas também por outras unidades, buscando cada vez aumentar a nossa participação nesses mercados. Fortunato, para o próximo semestre, o curso já está previsto de acontecer de comércio exterior? O curso já está previsto, já está formatado, a FACESB já tem todo o programa, então, a gente fica aguardando aí a divulgação, para que, assim que a gente tiver a turma já fechada, iniciar os trabalhos. Se você quiser mais informações sobre o curso de comércio exterior, liga aqui para a FACESB no 3629 5743, conversando com a Michelle, ou faz uma consulta no site www.facesb.br. E, Fortunato, muito obrigado e boa sorte. Agradeço a oportunidade e estamos aqui abertos esperando os alunos. Eu comecei aqui com o Fortunato Pichotto, que é professor do MBA da FACESB em comércio exterior.